Oi, meus amigos das flores, estamos aqui para fazer um arranjo na água com técnica de tela de galinha. Vejam como é fácil fazer essa técnica. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Brasileira de Arte Floral. Eu sou o professor Tano Saab e hoje eu separei a técnica de tela de galinha e essa base para a gente fazer um arranjo bem bonito, bem solto. Muito bem, a primeira dica que eu vou dar para vocês é travar bem. Como o arame tem essa flexibilidade, a gente consegue travar bem aqui na base. Muito bem, o próximo passo antes de colocar as flores é colocar o máximo de água que você puder colocar para você alcançar as flores. Isso vamos entender, a tela vai dar um apoio. Então, se eu pegar um galhinho aqui, um apoio entre elas e eu vou poder cruzar as hastes e todas alcançarem a água. Muito bem. Olha só, eu gosto de começar pelas extremidades, o ponto máximo da minha composição. Então, tem alguns galhos como esse aqui, onde eu possa desenhar, vamos dizer, os limites do meu arranjo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, posso tapar até um pouquinho mais aqui. Esse seria uma ponta. Eu posso vir determinar o outro lado do meu arranjo e as hastes vão travando dentro aqui da minha base. O que eu acho interessante é a gente ter um pouco de assimetria. Então, se vocês observarem, eu fiz um lado maior do que o outro. E posso, de repente, outra textura. Eu tenho esse aqui que é um aspargo, um aspargo mirioclados. Dessa família de aspargos, a gente tem vários. Um que eu gosto bastante é esse aqui, que é o aspargo real, que parece um rabo de gato. E eu posso começar a criar, vamos dizer, grupos, famílias. Posso vir com detalhes. Olha só, o detalhe dessa alocácia aqui na frente. Deixa eu até colocá-la um pouquinho mais alta. E elementos que possam dar transparência e volume. Então, eu tenho essa samambaia selvagem. Essa aqui, ela vai até, vamos dizer, amortecer as outras flores, dando vários níveis para a minha composição. Então, por que não brincar com texturas, cores diferentes? Então, o eucalipto conecta um pouco com a minha alocácia. E conforme eu posso colocar flores para dentro e para fora, isso vai abrindo, soltando a nossa composição. Eu gosto muito de fazer uma boa base com o verde e depois eu posso ir entrando com as flores. E assim que eu estou, por exemplo, colocando essa samambaia prateada. Olha que bonito. Como o sol verde já dá uma elegância, misturando flores tropicais, flores de quimbra frio. É um grande jardim do mundo aqui para a gente. Esse é o momento que eu já posso entrar com algumas flores. Eu selecionei essa denfal, uma flor muito bonita, uma produção aqui de olambra, que está saindo muito bem. Olha que elegância, que talo bonito. E a gente pode ir encaixando entre as folhagens que a gente escolheu aqui. Olha aqui. Sempre lembre de virar o seu arranjo, ver se ele está bonito de todos os lados. E talvez para dar um peso, uma força redonda, eu tenho aqui as minhas hortências. E vocês podem observar que agora a gente já vai tendo vários travamentos, várias direções para as hastes. Essa é uma outra flor arredondada que eu gosto muito, chama Amimagium. Ela parece uma flor de cenoura, só que ela é avermelhada. Dá um ar bem campestre, gostoso. Já que a gente está trabalhando com romantismo e flores exóticas, eu tenho uma flor bem particular, que é essa aqui, que é a Asclepsia. A gente pode trazer um pouco mais para cá. Ela é como se fosse bolinhas. Já que a gente falou de bolinhas, por que não sementes? Então eu tenho a semente de legustro. Esse aqui eu gosto que esse ar de ter alguns frutos é interessante. Esse é um fruto de uma árvore que a gente usa muito para calçadas nas cidades. Mas a gente encontra também em larga escala para comprar. Olha que bonito ela dando uma caída. Quando você olha na árvore, ela tem assim, caindo nas pontas dos galhos. Muito bem. Texturas, leveza. Um galho mais solto, um galho mais cheio. Isso a gente... Posso trazer aqui dentro para tampar um pouco a tela também, a gente não vê. E não é tão comum, mas a gente está na época de tulipas. Eu separei algumas tulipas aqui para a gente. Então, como está começando a época dela, e ela está fresquinha, eu não tenho talos tão longos. Mas eu posso colocá-la aqui, olha, e daqui dois, três dias, ela cresce uns dois centímetros por dia, ela vai crescer e sair para fora da minha composição. Esse é um ponto que eu consigo até fazer um travamento. Então, aqui como se tivesse uma família saindo da parte central, olha, ela está vindo, tulipa, está quase aparecendo. Esse é um arranjo que se você tem um restaurante, se você tem uma casa de campo, ou se você vai ter um jantar, um chá com as amigas, é uma ótima opção de trazer essa sensação gostosa da natureza para a sua mesa de jantar, para o seu almoço. E olha, como parece que fica tão fácil depois que a gente tem um travamento, a gente consegue trazer ou acrescentar com facilidade em diferentes partes as texturas aqui. Uma outra flor diferente que eu gosto muito é o ornitogalo. Eu costumo tirar essas mais sequinhas aqui, e ele dura bastante, ele vai abrindo e parece uma joia floral, muito bonita. Essa aqui, posso lançar um pouquinho mais para fora, da minha composição. Ótimo. Orquídeas. Vamos dar mais um peso para esse lado, com a Lenfau, mais e menos para cá. Que bacana. O movimento dela. Ela tem um branco quase neve. Ela tem um destaque entre os brancos esverdeados que eu tenho aqui, da hortência. aqui está bom, aqui está bom. Trazer mais para a lateral. Isso. As vezes, eu gosto de deixar um galinho, porque, em vez de colocar um lado oposto, a gente pode acrescentar. Então, eu tenho aqui o eucalipto de um lado, acrescento mais do outro lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o eucalipto, venho, dou um pouco mais de força, reforçando o grupo. E, para finalizar, eu tenho duas bromelinhas. Achar um espacinho aqui para dar um ar mais exótico, um ar meio tropical e romântico ao mesmo tempo. Essa linda composição de orientação bem horizontal, que prevalece o verde, tons de verde azulado, esverdeado, até avermelhado. Olha que bonito, né? A gente ter essa abertura, essas flores saindo. Bem, aqui, lógico, quando você levar no lugar, você pode acrescentar mais água, mas todas as hastes, eu tentei encostar aqui na água. Então, estamos aqui com mais uma ideia de trabalhar com as flores na água, de, por exemplo, ter um arranjo para centro de mesa ou para decorar a sua casa. Meus amigos das flores, eu sei que você está aqui porque ama flores. E, se você ama flores e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica ali no sininho, porque você sempre receberá novos vídeos, novas dicas para você aprender mais sobre flores. Para a gente é um prazer que está trazendo conteúdo para vocês aqui no nosso canal da Escola Brasileira de Arte Floral. E, se gostou desse trabalho, por que não, dá seu like. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês. Tá certo? Até a próxima aula. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto